Música Música Passa a batata roça sim Teu corpo em mim vou Música De um batido de chuvinha Só pra ver Tuas perninhas Tuas perninhas grossas Dança a sanjo na roça Roça de milho Roça meu filho Roça sim Teu corpo em mim Roça mulata Roça batata roça sim Teu corpo em mim Roça de milho Roça meu filho Roça sim Teu corpo em mim Roça mulata Roça batata roça sim Teu corpo em mim